Tu quiseste um dia trazer alegria ao nosso cantar E vieste Maria com Jesus nos braços, nas ondas do mar Pescadores te acharam, com amor te acolheram, oh mãe sem igual Entre o pó tem gi e as águas tranquilas do mar de Natal Escolhe-se por amor, nossa terra pra que vir morar Virgem Mãe do Senhor, a teus pés nós viemos rezar Escolhe-se por amor, nossa terra pra que vir morar Virgem Mãe do Senhor, a teus pés nós viemos rezar 21 de novembro, o dia feliz de tua aparição E nós te festejamos, oh Nossa Senhora da Apresentação Hoje a felicidade traz toda a cidade à tua catedral Pra louvar-te Maria que escolhesse um dia teu trono em Natal Escolhe-se por amor, nossa terra pra que vir morar Virgem Mãe do Senhor, a teus pés nós viemos rezar Escolhe-se por amor, nossa terra pra que vir morar Virgem Mãe do Senhor, a teus pés nós viemos rezar Tens na fronte a coroa, rainha da paz, do amor e do perdão És a mãe terna e boa, rainha que reina com o terço na mão Teu olhar de bondade, onde a serenidade nos dá proteção Tem Jesus em teus braços, és Nossa Senhora da Apresentação Escolhe-se por amor, nossa terra pra que vir morar Virgem Mãe do Senhor, a teus pés nós viemos rezar Viva nossa terra pra que vir morar Virgem Mãe do Senhor, a teus pés nós viemos rezar Viva nossa Senhora da Apresentação Viva Padroeira da Terra Potiguar Viva Padroeira da Cidade do Natal Viva Nossa Senhora da Apresentação Escolhe-se por amor, nossa terra pra que vir morar Virgem Mãe do Senhor, a teus pés nós viemos rezar Escolhe-se por amor, nossa terra pra que vir morar Virgem Mãe do Senhor, a teus pés nós viemos rezar A teus pés nós viemos rezar A teus pés nós viemos rezar Virgem Mãe do Senhor, a teus pés nós viemos rezar Virgem Mãe do Senhor, a teus pés nós viemos rezar Legenda Adriana Zanotto